Também, pode querer marotar os dois aqui, vamos ver o Fallen, tem um tiro de dar o P, vai tentar pegar os dois no mesmo tiro, não Blackstore.com, a loja pioneira na compra e venda de skins Tá afim de comprar alguma skin e não sabe onde conseguir? A Blackstore está aí com o melhor preço do mercado e 100% de confiança garantida Tem diversas skins como armas, facas, luvas e muito mais Usando o cupom ALLEARTS1 você ganhará um desconto exclusivo aqui do canal Não perca tempo, entre em contato com eles Primeiro link na descrição e apoie o canal O primeiro jogo do MIBR, o cara fala, não cara, tô querendo dormir, tenho que trabalhar daqui a pouco Mas, pelo assim, liga pro cara e fala, ó O jogo antecipou MIBR e ENERGY começando agora Aqui nos canais de ESL Brasil É em Taxi e Master de Sydney, em mais um dia MIBR em busca da vaga da semifinal A ENERGY também, né? Quem vencer esse jogo já garante lá Quem perder vai direto pras quartas de final do campeonato Tá com a marcação aqui, tentando buscar o adversário E o Tarik por ali, olha lá O Tarik, rapaz, conseguindo acertar essa bala É aquela lei do ex, né? Lei do ex aqui, entrando em ação O Tarik agora já encontrou com o Fê Vai acertando um tiro na testa Codezeira enquanto isso já busca o Breeze e deixa aqui um pouquinho mais equilibrado, né? Não digo que tá tudo igual porque o Fê foi atingido na cara E, né? Que CT é um pouco mais complicado do que perde domínio de rampa Codezeira agora é pressionado, ele leva o Tarik ainda Mas a troca 1 pra 1, nada interessante O Felpera agora vem contra... Opa! O Daps A Smoke tá ali pra plantar dentro dela A Smoke foi mal posicionada Ou será que o Daps que tentou avançar demais Será que agora se pegou de lado O Fê pegou primeiro 1x1 agora Felpera contra Ethan Ethan espera por aqui O Felps vai se aproximando um pouquinho Contra de frente O Ethan garante na bala E assim a ENERGY sai na frente 1x0 Agora ele abandona essa região Contra o Fê, tá ali de olho, hein? 90 graças com a parede Felps chama a atenção de longe O Fê... Que isso, o tiro não encaixou Aí foi atropelado Caio Felps, Codezeira de brinde E assim a casa cai O MIBR vai sendo completamente wipeado Cerca e acerta o disparo E o Fallen não tem muito o que aprontar não Agora é só o verdadeiro correr pras colinas Ou tentar fazer qualquer tipo de estrago Mas ele deve se encontrar a qualquer instante E a ENERGY confirmará seu segundo pontinho na partida 2x0 pra ENERGY Fallen encontra de lado Abate confirmado Pelo Breeze E é que faz complicados Mas olha o Rush Rush, ah, não quer saber de nada o ENERGY Olha a HE bem feita, hein? MIBR já cacheguei um pouquinho Mas o Tarek vai abrir Nossa, que abertura do Tarek Precisa do Codezeira Nem clicou o Code O Felps traz de volta Molotov em cima do taco Ele vai avançar E pediu o posto de C4 Procurando mais gente na Molotov Impedia que ele pudesse fugir Então fica exposto o taquinho Ele ganha tempo pra equipe Ele ganha um pouquinho de tempo Pro time poder se reposicionar Ainda tem Smoke É pra ser feito ali pelo Depth Na entrada O Felpira espera por aqui O Felpira quer subir o Duto E o Fallen vai dando a volta agora Em direção ao Miolo Mais uma Smoke Na entrada do Felps Ele vai ficando aqui um pouco inútil Show a atenção na distância Faz seus disparos Ele tentando beitar ali Facilitar um pouco A subida do Fê O Felpira querendo encaixar O Fallen já é levado Lá pelo Miolo E aí assim Começa a bater Em retear o Mi BR O combate inicial Até por ele ser interessante Mas o Tarek vem sendo O duelo contra o Code O taco caindo Sem levar mais do que um Acaba facilitando A vida da Energy É o ponto pra eles De novo Já a Guizão É o quarto ponto de TR Do Energy na partida Vem agora A Flash A passagem Tá eliminado pelo Fallen Fallen Vem no segundo Fallenzão Fazendo a diferença Por aqui no pezinho Nem precisaram chamar Tentação Normalmente Alguém fica ali beitando Pra ele poder brilhar Ele sozinho Já se livra de dois O Taquinho conseguiu Aproveitar ainda na bagunça E levar um terceiro Agora pra virar recuado Felps Pega de lado o Dapes E assim resolve Muita parada Tem só agora o Serk Ele O Bú O Búlgaro da equipe Da Energy Vai tentando passar De fininho A dar o pé em mãos Ele é um cara perigoso Mas só não dá aquela Chance Só não tentar trabalhar Um por um Avançar E encontrar com ele Talvez Ele me assustou um pouquinho Mas não custou nada Aqui no Serrante Então um ponto no IBR Da Energy E o Ferro vai encontrar Agora no salto Primeiro Vai levar E o Serk Agora O Breeze eliminado Casa caiu Um por um O Felps ainda não foi visto Agora sim Encontrado pelo Ethan Felps que gostava muito Sempre gostou bastante De avançar Pela região do segredo Aqui no CSGO E anteriormente Pelo BBR Ele não tinha tanta oportunidade De jogar esse mapa Mas nos times anteriores A ele Ele sempre fazia Umas passagens absurdas Por aqui Inclusive utilizava Os terroristas Faziam smoke na entrada E ele surpreendia Dessa vez não deu muito certo Acaba sendo eliminado Do cortiseira Castilho Tarek E o Fallen Finaliza o Ethan E é ponto no IBR E pode ser um rush Aqui de corrigir Do The Energy O Taco tem uma das WPs Lá vem a pressão Sem uma dele Ele não tem pra onde fugir A flash Efeitou não conseguiu fugir sim Conseguiu correr Aqui agora Mas vem a pressão O Taco Lá um Serk Errou Quickscope ali Ou melhor No Scope Seu adversário O Felps e o Ferro Já resolvem A parada É um perigo realmente Guizão Mas acabou saindo Muito bem Aqui no IBR Soltou ela Olha o perigo Agora Aparecem os dois E mesmo com 4 HP Muito eficiente Felps leva o Tarek Mas tentou voltar E acaba sendo mal Troca de um pra um Então não interessante No IBR O Taco vai aparecer agora E perde a cabeça Não entendeu Fallen Olha só Agora o verdadeiro Viu o primeiro de cor Sabe onde está o segundo também Pode querer marotar os dois Aqui Vamos ver o Fallen Tem um tiro de dar o P Vai tentar pegar os dois No mesmo tiro Não Buscou o primeiro disparo Agora Fallen O que ele podia tentar fazer Era alinhar os dois jogadores Como é que é a situação Aqui embaixo do Terra O Tarek também Só Faz a passagem Em direção ao Cat Mesmo Fallen Pesca o Ito Pesca o primeiro Felps Ficou na Smoke Se deu mal Fallen Erra O arrastado Ih Meu amigo A casa cai De um jeito Taquinho Tenta salvar Aqui a situação Mas já é outro Daqueles rounds Muito delicados Muito difíceis Dependendo aqui Um pouquinho demais Do adversário Taco Espera pra cá O Fer Um pouco distante dele E a Energy Tem calma Tem cautela Vão abrindo Pixel a Pixel Taco Não vai clicar E vai descascando Pouquinho a pouquinho Energy Dando um bairro As trocações E o MBR Sem chance 10x4 Hoje realmente é o oposto O Debs consegue surpreender O Rita aqui Mas ele tá preso Na sala de controles Não tem pra onde fugir Encurralado Eliminado Ganhou um pouco de tempo Tempo o Coldz Ele chegar Ter um Breaking Bad Fallen Viu o Molotov Não teve o que fazer Era eliminado Já rapidamente E o Cold A última esperança Aparece e leva o primeiro C4 dos Debs O Coldz já tá esperto Enquanto a isso Espera aqui o combate Mas nessa distância O Debs teve vantagem Eles precisam O MBR precisa de Mais 12 pontinhos Agora pra poder vencer Neste mapa Mapa de escolha Da NRG O próximo vai ser Overpass E ficou Dust 2 Pra decisão Né? É isso? Acho que é, né? Exatamente Meu amigo Dust 2 Decisão Não sei o que eu acho Disso não Enquanto lá Venha descido Em direção do Os jogadores do MBR Passam por cima De Molotov Pra fazer isso Conseguiram chegar Até ali embaixo Com a C4 Enquanto o Coldz E não teve ali A mesma chance Foi derrubado Do caminho Eliminado C4 é prontado Mas pra onde foge? Pra onde foge? O judo que trazia A boa nas costas Enquanto isso vai ser encontrado Aqui pelo taco Meu Deus O Serk Ele já se livrou Tava do lado do hito E leva os dois jogadores O Fer Agora tentava trabalhar Dark busca mais um E o Fallen Sozinho no mundo Nada que prontar Mais um pistol Pra NRG Round simples Tranquilo A exceção pro Dabbs Que saiu com um de vida Mas não parecia ser não Mais perto do pistol Cara que Era onde eles estavam Brilhando no início Desse campeonato Conseguiram um sucesso Muito grande Naquele tipo de round Tanto no piso Tanto no piso Quanto na estatística De granadas De utilitários O MBR Tava sendo muito bom Nessa competição Vamos ver se eles conseguem trabalhar Então os utilitários Combinados ali Aquelas flashzinhas Pra buscar abertura O Serk Já encontrando O Coldzera Já se livra desse Taquinho Em apuros Ali por fora Vai ser castigado Aquele instante Mas o Felps Caiu antes O Fer Foi de brinde Logo depois Opa O Fallenzão vai lá E conseguiu Capturar o Taric Mas essa movimentação Realmente é fácil Fácil Castigado pelo Breeze Ponto da Energy Que não perde ali Muita coisa E tem que vencer Todos até o final Agora Tem que vencer Todos os rounds Por aqui O Fergote já vem Na passagem do fora O Ethan Troca de posição Perigo demais Aqui o jogador Que tá com o MP9 Ele pode tentar Criar essa jogada O Fer não tem nem ideia Quanto a isso Escapa de uma HE Achando que tava sendo Malandro Mas Não tem nem ideia Vai ter agora Informação O Ethan viu também Um pouquinho mais cedo Já derrou o primeiro Menos trefe Pegando informação Vem a flecha Ele atropela Pega os dois De lado Cai a casa E o que tinha que ser perfeito Pro MIBR Vai ser um grande Desastre pra eles A Energy Sozinho agora O Taco Contra O Taco não tem muito o que fazer Não tem pra onde passar Encontrado Eliminado 14 a 4 Mas da mesma maneira Amidão Que eu acho Que ontem Pra todo lado Rapaz Mas até agora Eles não Estão Recebendo muito não Estão só dando Pra equipe da Energy Que tá gostando demais O jogo Não Ontem eles Que deram o chocolate Levou o chocolate Do fanatic E hoje Que tá recebendo o IBR É verdade Então Eu não sei de onde ver Essa expressão Dar chocolate Porque é uma coisa boa Mas no jogo Não é legal Não sei Vai que o Que o adversário Seja diabético E o Chocolate não é Pode ser É verdade Não seja diet Não sei Quizão Ainda tá muito cedo Aqui pra gente poder Ter nossos poderes Investigativos Em ação Por aqui Mas o que não tá Cedo é pro MIBR Trazer de volta Esse jogo Tá muito tarde Aqui nesse mapa da NUC Ainda dá pra garantir O confronto O Debs agora Marcando a posição Feitando pro Tarek Leva o primeiro Busca mais um Mas opa Acaba tendo troca Porque o Cody Zera Entrou bem em cima do Debs Serk Já deixa ali o Felps no chão Tenta buscar agora ali O adversário Não vê o Serk Ih rapaz Escapou agora No campo de visão Fallen já não teve a mesma chance Ponto da Ener De 16 a 4 Um controle absoluto E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho